Oi gente, este vídeo hoje é dedicado às crianças. Não, não é ainda outubro, não estamos no dia das crianças, mas eu sei que tem muitos filhos que ficam aí do lado da mamãe assistindo meus vídeos, então nada mais justo do que mandar um beijo especial para cada um. Então, você que é filho ou filha de alguém que segue a Margarete, que sempre gosta de ficar aí, eu pedi para a sua mãe colocar o seu nome, para eu mandar um beijinho para você. Então, eu vou ter que olhar aqui o nome de todo mundo, para eu não esquecer. E quero contar uma coisa para vocês, como eu vim gravar vídeo para criança, eu peguei minhas bonequinhas, meus bichinhos de agarrar, que eu adoro, como é o nome disso? Backyards, é assim que fala? Peguei, vim uma bonequinha que eu tenho, foi a Cláudia que me deu essa bonequinha, eu estou rodeada aqui de brinquedo, eu tenho o bonequinho do Teleton, e para os meninos que dizem, ah, sobre coisa de menina, eu também tenho o carrinho, eu adoro, eu adoro. Eu tenho três, mas eu botei dois aqui, dois carros. E eu tenho até bichinho de pelúcia, esse bichinho aqui, foi o primeiro presente que a Kiles me deu, quando a gente se conheceu, que eu guardo, ele chega a estar sujinho. E eu tenho até Barbie, ó. Então, eu também sou um pouquinho criança, porque eu adoro, ai meu Deus, como minha Barbie está descabelada. Porque eu adoro brinquedinhos. Então, vamos lá, criançada, será que seu nome vai aparecer aqui? Será que a sua mamãe colocou o seu nome aqui? Se não colocou, você fala, poxa mãe, bota lá meu nome, para uma hora dessa, a Margarete mandar um beijinho para mim, tá certo? Eu quero mandar um beijo muito especial para Lucas Rafael, ele é filho da Sheila Yamara. Lucas, um beijo grande para você. A Gabi, filha da Fernanda Ramalho, ela também me assiste. Ela falou que quer beijo também. Gabi, um beijo grande para você. Faça muitas comiguinhas deliciosas. E quando eu for para esse lado daí, você me convida para almoçar na sua casa, tá bom? A Neide, a Neide Sussi Nogueira, o filho dela é Arthur Sussi. Ele adora seus vídeos, tem 9 anos e de vez em quando ele pergunta, mãe, tem alguma coisa da menina maluquinha? Ele colocou esse apelido porque ele diz que você parece com um menino maluquinho que adora inventar coisas legais. Arthur, eu simplesmente amei esse apelido que você me deu. Ah, eu devia até ter colocado uma panelinha aqui na minha cabeça na hora de mandar beijo para você, mas esqueci. Amei isso. Sempre que eu inventar alguma coisa agora, eu vou lembrar de você, tá bom? Um beijo bem grande para você. A Edilene Andrade, ela é mãe da Ana Júlia Rodrigues. Ana Júlia, ela tem 14 anos e adora ver seus vídeos e suas postagens. Gosta de ver você falando dos seus cachorros. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Ana Júlia. Jujuba! Jujuba! Jujubinha! Vem cá, bebê! Chamei. Nenhum aparece quando a gente não quer. Mas se aparecer por aqui, viu Ana Júlia, eu mando Jujuba dar um beijinho para você. Um beijo grande para você. A Tatiana Crepaldi foi um dia, ela que me falou isso. Ah, Margarete, minha filha, adoro você, não sei o quê. E aí, eu falei para ela, eu vou mandar um beijo para ela a qualquer hora dessa. E anotei em algum lugar, terminei esquecendo. E aí, a Tatiana falou aqui, oi, Margarete, foi comigo que você falou. E todo dia ela me pergunta se você já fez. Bem, Marcela, demorei, mas cheguei. A Marcela tem 9 anos e gosta muito ver vídeos de meninas que brincam de bonecas. Então, vamos brincar de bonequinha. Marcela, fofa, um beijo grande para você. No dia que você vier na minha casa, tenha certeza que a gente vai brincar de casinha, tá bom? Olha essa como é, fofa. Ela está com frio, está vendo? Está com cachecol. A Regina Cardoso, ela é mãe do Nicolás, ou Nicolás, não sei, deve ser Nicolás. O Nicolás acha que eu vivo em outro país, porque eu tenho esse sotaque. Ô Nicolás, eu moro na Bahia, é porque eu tenho esse jeitinho de falar assim, mas eu moro aqui no Brasil mesmo, tá? Um beijo grande para você. A Marcinha Santana, ela é mãe da Lídia e do Davi. E eles adoram o meu sotaque, suas brincadeiras e suas artes. A Lídia tem 15 anos e o Davi tem 13. E eu já vi que meu sotaque aqui é a criançada e os adolescentes gostam, né? Então, Lídia e Davi, beijo grande para vocês. A Ju disse, você aqui já faz parte do dia a dia, Flor. E a Elô assiste tudo comigo e adora as comidinhas e diz que quer ser chefe quando crescer. E não só ela, Mames também sempre pergunta de você e diz que você está sempre em suas orações. Olha só que fofura desse povo. A Ju, ela tem loja com a gente na Divitaia, brinquedodepano.divitaia.com.br. Fazer uma propagandinha, né, Ju? E a Elô, ela é uma fofa, gente. Vocês precisam ver como a Elô é muito fofa. Então, Elô, um beijo bem grande para você. Aqui também a gente tem uma amiguinha que mora em outro lugar, que é a Gabi, que eu falei no início. Ela também adora fazer comidinhas. E a Mames, da Ju, um beijo grande para você. Muito obrigada por me manter em suas orações e eu desejo que seja sempre tudo do melhor na vida de vocês. Alane Márcia Romão, ah, manda beijo para a Súria. Súria, beijo! A Raquel Alves disse que a Manu ia adorar se eu mandasse beijo para ela. Lembra que passamos por um momento difícil? Ontem mesmo estava vendo um vídeo seu e diz e me lembrei das mensagens que me mandava quando estava na Santa Casa. De você tentar dar contato com alguém daqui que pudesse nos ajudar. Manu lembra disso também. Portanto, ia adorar se receber esse beijinho seu. Manu, fofinha, eu fico tão feliz, tão feliz de você estar bem. Você deu um sustão na sua mamãe. Ela ficou toda agoniada naquela época. E eu aqui tão longe, sem nem conhecer vocês de pertinho. Mas quando a gente pode, pelo menos com uma palavra, com um apoio, ajudar alguém, eu acho que isso faz muito bem. Então, eu fico super feliz que já passou toda aquela fase ruim de cirurgia, de espera, de tudo. E que deu tudo certo e que vocês estão bem. Um beijo bem grande para você, para a filha, para a Manu e para a Raquel também. A Raquel disse que a Manu adora ver vídeos de beleza e o de viagem, como o de Isa. Então, Manu, você deve estar adorando ver os vídeos de Isa. Ela contando a vida dela, como é que está sendo lá no Canadá. E ela adora os vídeos de meninas que postam falando de brinquedos. E agora está viciada nos vídeos das pessoas experimentando comidinhas do Japão. Então, é isso, Manu. Beijo para você. A Sheila e a Nara foi o primeiro que eu falei. O Lucas e o Rafael. Porque eu prometi e ele ficou sem dormir, esperando, achando que eu ia falar. Pronto, vou mandar dois, Lucas. Beijo para você. Já mandei um e vou mandar outro. E a Francisca Ferreira falou. O meu filho, quando tem tempo, assiste seus vídeos e ele se diverte muito, dá risada de você. Ele se chama Stefano Vinícius. Stefano, beijo grande para você, viu? E ele fez aniversário, dia 17 desse mês, seus 13 anos. Então, vale parabéns atrasado. Parabéns, beijo, saúde, felicidade, amor. Tudo de bom na sua vida, tá? E a Edith Menes falou que foi uma boa ideia isso, de fazer vídeo para as crianças. Vocês iriam para aguardar uma vaguinha, pois quando ela tiver bisnetos, ela quer também. Ó, gente, vamos trabalhar aí para dar uns bisnetos para a Edith, né? A Amanda Guiá mandou uma foto fofa da Yasmin. Adoro meus vídeos, sempre assiste com ela. E tem a Gabi também, que está no vídeo que eu te mandei em box. A Yasmin, ela mandou um cartazinho para mim. Parabéns, Margarete. Vamos ver se dá. Olha que fofa. Um beijo. Um beijo, um beijo, Yasmin, para você. Bruno, você lembra de quando eu botava travesseiro na barriga para imitar Carlos? Gente, Bruno vai passar uns dias aqui com a Val. E aí, eu... Às vezes, ele ficava não querendo fazer as coisas. E aí, eu queria botar moral, botava barriga de travesseiro para imitar Carlos. E falava com ele como se fosse Carlos. Ele se acabava na risada. E agora, também tem a Isabela, que acabou de fazer uma cirurgia. Mas, já está fofa. Gente, 24 horas, ela já está comendo biscoito, né? É uma fofa. Ela quer comer, não quer nem saber. Então, Bruno, Isabela, ó. Um beijo especial para vocês, tá? E a Tenegrão, ela falou assim... Oi, não sei quantas vezes que estou tentando escrever para você. O computador dela não estava colaborando. Eu assisti seu vídeo do Nive junto com minha neta. E ela ficava jogando beijos para você. E dizia, que esmalte lindo. Olha o anel. Vovó, como ela é linda. Queria ter gravado um vídeo para você. Ela tem 4 anos e o nome é Isabela. Oi, Isabela. Você sabia que a minha filha também chama Isabela? Então, já que você gosta de esmalte e de anel, vou mostrar especialmente para você. Esse anel aqui de borboletinha é o anel que eu mais gosto. Aqui é a minha aliança e eu sempre uso esses dois aqui para poder ficar bem cheio. Esse é um anel que a Aquiles me deu e esse é um anel de flor. E hoje eu estou de esmalte azul. Beijo, Isabela. Quando tu vier aqui em casa, um dia eu pinto tua unha, tá? E deixa você usar todos os meus anéis que eu tenho uma caixa cheiona de anel. E a Thalita Lopes. A filhota de Thalita se chama Luana e tem 4 anos. Ela gosta de dançar e brincar de bonecas. Ela faz balé. Beijo, Luana, fofinha. Depois eu quero ver você vestida de roupa de balé. Tá certo? Peça para sua mãe tirar uma foto e mandar para mim. Eu também adoro brincar de bonecas. Não sei se você viu no início, mas eu tenho um monte de bonequinha. Ó, eu digo todo dia que vou fazer umas roupinhas novas para ela, mas esqueço. Mas eu também gosto de brincar de boneca. Tenho um monte de bonequinha. Um beijo bem grande para você, viu Luana? E a Fabiana Pereira, ela tem o Cauê e a Isabela. Gente, hoje é o dia das Isabelas. Olha o quanto das Isabelas eu já falei aqui. O Cauê tem 10 anos e a Isabela tem 8. E a gente já se conheceu ano passado. E ela fala aqui que eles lembram muito de mim. Perguntam sempre quando vai ser o encontro. E se eu não vou esse ano. Então, Cauê e a Isabela, vou sim. Na outra semana eu estou viajando aí para São Paulo. Sua mãe já confirmou a presença no nosso encontrinho. Então, a gente vai se ver de novo. O Cauê e a Isabela, vou mostrar uma fotinha para vocês. Olha os dois que fofos aqui. E a gente se conheceu ano passado. Beijo, viu, para vocês dois. A Cátia Barros é a mãe da Maria Fernanda, que tem 8 anos. Ela ama os vídeos e o blog. E ela fica quietinha prestando atenção. Eles são de São Paulo. Maria Fernanda, beijo para você. Vanusa Nascimento é mãe da Gabriela Nascimento. Gabriela, um beijo bem grande para você. A Ana Lúcia, ela tem dois filhos. A Sofia e o André. A Sofia tem 15 anos e o André tem 12 anos. Ele curte os meus vídeos quando eu estou conversando, falando sobre os fofos Brad, Jujuba e Amora. Sofia, André, até chamei eles para ver se eles iam ficar um pouquinho aqui comigo. Mas eles não querem acordo, né? Então, aí cada um num cantinho deitado. E estou pensando em breve fazer um vídeo especial só com eles três. Acho que vocês vão adorar. Um beijo grande para vocês dois. A Glauci tem dois filhos. O João e o Ricardo. O João tem 12 anos e o Ricardo 10 anos. E ela escreveu, meus filhos amam assistir seus vídeos. Amam o Bi, a Isa, o Brad, o Pete. Acho que ela atrapalhou. É Brad, Jujuba e Amora. Os pássaros, os gatos. Tenho que mostrar a eles tudo o que você posta. O meu caçula, que é o Ricardo. Quando vê ela no computador, fala. Mãinha, qual a novidade de Dona Margarete hoje? Manda um beijo para eles. Vão ficar super felizes. Está vendo? Tu é luz. Obrigada pelo carinho. João e Ricardo. Um beijo muito especial para vocês. Dois, né? Porque é um para João e um para Ricardo. A Lília Romano. Ela não perdeu a oportunidade de fazer bullying comigo. Ela... Lília, eu vou puxar suas orelhas. A Lília fala assim. O Heitor tem 5 anos e adora quando você canta juízo nenhum. Gente, peraí. Minha voz não é tão ruim assim, viu, Lília? Olha Heitor aí. Heitor é um menino inteligente. Eu só não vou cantar aqui uma musiquinha para Heitor. porque esse vídeo já está muito grandão. Mas Heitor, quando a gente se encontrar, pode deixar que eu vou cantar uma música especial para você. Está pertinho. Semana que vem a gente vai se ver. A Glaucia também escreveu de novo. Ela contou aqui que no dia que eu mostrei a banheira no jardim, eles disseram assim. Eita, mãe, Dona Margarete vai criar patinhos. Adorei. Não vou criar patinho não, viu, João Ricardo? A banheira ainda está lá no quintal. Mas vou fazer uma coisa bem legal. Esperem. A Fátima. Margarete, manda um beijo para a minha Ana Júlia. Ela tem 7 anos e adora assistir seus vídeos. Ama dançar as músicas da Anitta e adora fazer vídeo de maquiagem. Tudo ela quer filmar. Beijo para você, minha linda. Ana Júlia, beijo. Pede para sua mãe lhe mostrar os vídeos de Isa. Isabela, minha filha, que ela tem um monte de vídeo legal de maquiagem. Um beijo bem grande para você, viu, Ana? Ah, e ela falou que ela adorou o vídeo das 80 coisas que você fez com sua filha. Legal, legal. Beijo, Ana. A Sibeli Melo. Sempre que eu comento seus vídeos aqui em casa, minha filha diz. Mãe, a senhora ficou mesmo amiga da Margarete, né? Muito legal isso. Pena que vocês nem se conhecem. Palavras da filhotita Rafa, de 12 anos. Que agora não perde os vídeos de Isa, porque um dia ela quer estudar fora também. Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Sua mãe é uma fofa e a gente ficou amiga assim. Porque para ser amiga nem sempre precisa se conhecer e estar de pertinho. É muito bom quando a gente se encontrar, porque a gente vai poder pegar, abraçar, beijar. Mas a gente pode ser amiga sim, né? Então, ela ficou minha amiga, você também ficou minha amiga, tá? Um beijo bem grande para você, tá, Rafa? Achei uma fofura isso que você falou. A Dade Rosa, ela fala aqui, aqui a Maria Luísa Rosa Machado, adora também. Fala que tu é minha amiga. Ela ama desenhar e tá super parceira com a mana Alice que nasceu tem um mês. Mande beijo pra gente. Dade, um beijo pra você, que é grande. E vou mandar um beijo pra Maria Luísa, né? Que também é minha amiga agora. E um beijo pra fofurice da Alice que acabou de chegar agora e deve estar todo mundo babando, né? Então, beijo muito especial pra vocês. A Adriana Prudenciana da Silva diz, eu tenho quatro filhotes, mas os que assistem seus vídeos comigo são os três melhores. Já que, de dez anos, vive no mundo das maquiagens e tudo que é meu vira dela. O Patrick, de oito anos e Gleidson, de sete. Esses dois respiram futebol. Tudo vira bola. O menor foi o único que a Bentão esperasse o vídeo do dia seis. Olha, gente, que família mais linda. Ô, meu Deus, eu apertei aqui no lugar errado, mas vou mostrar a família que fofa. Olha, todos aí. Então, é a Jaque, o Patrick, o Gleidson. Beijo, beijo e beijo pra vocês. A Lurdinha Neto, a minha filha também te adora e a Isa também. O nome dela é Maria Luísa e tem dez anos. Beijos no seu enorme coração. Lurdinha, Maria Luísa, beijo grande pra vocês também. Valesca Marques, tenho três princesas, mas quem assiste comigo é a Yasmin e ela adora o seu sotaque. Gente, como vocês gostam do meu sotaque, né? Porque eu moro em Salvador, mas eu não falo do jeito que o povo de Salvador fala. Então, acho que eu misturei meu jeito de falar do interior com o povo de Salvador, sei lá, e terminou virando isso aí. Mas fico feliz que vocês gostem. Yasmin, um beijo pra você, tá? Yasmin tem sete anos, ela adora assistir os vídeos de artesanato e de receita. Então, a Yasmin, a outra semana vai ter umas receitinhas bem legais que eu vou gravar pra vocês. A Débora Lucas Pacheco, meu filho de Lucas, de oito anos, adora assistir seus vídeos comigo e ele adora videogame também. Lucas, eu não gosto muito de videogame. Acho que porque eu já sou velha, né? Ou então porque eu não tenho tempo. Mas eu acho muito legal gente que adora ver, sabe, mexer naqueles negócios tudo e fazer tudo rapidinho. Eu fico toda atrapalhada. Lucas, um beijo grande pra você, tá? Carla Patrícia Moraes, meus dois, o Davi de quatro anos e a Maria Clara de sete, amam o jeito que tu fala. Olha pra isso, gente! Tô encantada com esse negócio e todo mundo gostar do jeito que eu falo. Amaram também o vídeo da Evinha Carolina em homenagem ao teu aniversário. Gente, foi muito legal. Não foi Davi e Maria Clara aquele vídeo? Gostei muito da bagunça que eles fizeram. Um beijo, tá? Um beijo pra outro bem especial pra vocês, tá? A Elaine Santos, o meu filhote, é Gabriel Henrique dos Santos. É como ele se apresenta, dizendo o nome completo. É, acho certo. Gabriel Henrique dos Santos. Ele tem seis anos, gosta de assistir desenhos e de ver vídeos na internet. Então, Gabriel Henrique dos Santos, um beijo muito grande pra você. Eu adorei, adorei, adorei fazer esse vídeo. Porque criança, criança quando gosta, gosta de verdade. Sem ficar analisando se tá linda, se tá feio. Se tá com a roupa bonita, se tá com a roupa feia. Se tá de maquiagem, sem maquiagem. Hoje eu tô sem maquiagem. E adorei que as mamães de vocês todos colocaram tudo aqui pra eu mandar beijo pra vocês. E agora eu vou mandar um beijo geral pra vocês todos. Um beijo bem grandão pra todos vocês. E tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto